Imagens íntimas gravadas por robô-aspirador vão parar no Facebook. Em 2020, robô-aspiradores da iRobot registraram imagens de momentos íntimos de vários usuários que foram parar no Facebook, contragendo as pessoas. Agora, dois anos depois, a empresa comprada pela Amazon e uma negociação de 1,7 bilhão de dólares se manifestou sobre o caso. Após a investigação da revista MIT Tecnologai Revere, a publicação pertencente ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, nos Estados Unidos, a fabricante confirmou que as imagens foram feitas por aspiradores inteligentes Romba. Porém, o dispositivo em questão era a versão de teste, contendo modificação de hardware e softwares específica e nunca estiveram à venda. Segundo a marca, eles faziam parte de um programa de desenvolvimento da capacidade do bodeiro Romba J7 e foram enviadas a funcionários e outras pessoas pagas para participar dos testes. O grupo autorizou o uso das cenas registradas pelas câmaras do dispositivo e foi alertado para ter cuidado com situações vítimas ao usar o aparelho. As cenas foram registradas por aspiradoras Romba parecidos com este modelo. Além disso, a IR Robots disse que os robôs aspiradores continham um chamativo adesivo belante, avisando sobre a gravação de vídeo em andamento enquanto eles estavam indagados. As imagens eram utilizadas para treinamento de mecanismos de inteligência artificial, como explicou a companhia, a reportagem publicada na segunda-feira de 19. Funcionários terceirizados vazaram as imagens. As imagens feitas pelos aspiradores robôs de teste da IR Robots eram tratadas pela Scari Hour, parceira de marca Prataicente Amazon, e teriam sido funcionários terceirizados contratados pela startup, os responsáveis por vazar fotos e vídeos sem autorização, divulgando os arquivos do Facebook, Discord e outras plataformas, como explicou a fabricante. Entre as imagens publicadas, estava a cena de uma mulher usando o vaso sanitário enquanto o dispositivo inteligente limpava o banheiro e de crianças brincando em frente ao aparelho, além de quartos ocupados por humanos e animais de estimação. O vazamento levou ao cancelamento do contrato entre IR Robots e Scali Eye, em frente ao aparelho, em frente ao aparelho,